Olá pessoal, Clarice Mertes aqui de novo e hoje é terça-feira, dia novo no nosso canal. Gente, eu resolvi fazer esse terça-feiras agora, né, serão terças e quintas e na terça-feira eu vou tentar fazer vídeos bem curtinhos só dando dicasinhas. E a dica de hoje é como fazer um bolo de caixinha ficar mais gostoso. Sabe esses bolinhos aí, às vezes a gente quer comer um bolinho e não tem tempo de fazer ou nós estamos com preguiça de fazer. Então como que nós podemos fazer esse bolinho de caixinha ficar mais gostosinho? Então o meu aqui, ó, fala pra gente acrescentar um copo de água, um quarto de copo de... não é copo, é xícara. Uma xícara de água, um quarto de xícara de óleo e três ovos. Então, gente, quando o bolo de caixinha pede, por exemplo, três ovos, em vez de vocês pôr três, põe quatro. Põe quatro ovos que o bolo já vai ficar um pouquinho mais gostoso. Se o bolo pede pra pôr água, põe leite. Se o bolo pede pra pôr óleo, põe manteiga derretida. Então isso vai mudar o gosto do bolinho de caixinha. Outra coisa que vocês podem fazer, gente, acrescentar uma xícara de abóbora. Sabe? Porque eu faço assim, eu ponho o bolo de caixinha lá numa tigela e ponho tudo o líquido no liquidificador, bato e mistura. Então aqui a gente compra a abóbora de latinha, não é a mesma coisa, mas é uma coisa que facilita, né? Então uma xícara de abóbora ou qualquer coisa que você queira acrescentar. Pode ser cenoura, qualquer coisa, né? Pra ele ficar mais, acho que tem bolo de cenoura aí, né? Aqui tem também. Mas enfim, se vocês forem fazer um bolo com abóbora, por exemplo, vocês podem pôr canela, cravo, todas essas coisas, assim, sabe? Pra ir deixando o bolo mais gostoso, né? Então a gente pode acrescentar um monte de coisa no bolo pra ele ficar gostoso. Outra coisa, gente, que é uma ideia maravilhosa. Sabe essas caixinhas de pudim que tem aí no Brasil? E minha norinha falou que tem de leite condensado, imagina! Gente, vocês pegam o pozinho da caixinha, o pozinho do pudim, mistura e daí, né, mexe e daí põe os ingredientes molhados nessa mistura aqui. Esse pudim vai deixar o teu bolo mais molhadinho, gente, fica uma delícia, tá? Melhora, né, o jeitinho do bolo, o gostinho do bolo. E só isso, gente, é rapidinho, na semana que vem, eu acho que eu vou ensinar vocês a tirar o cheirinho de alho da mão. Se inscrevam no meu canal e beijos, bye!